Fala amigos seguidores do canal, tudo bem com vocês? E aí pessoal, vou mostrar pra vocês alguns carrinhos que eu achei hoje nas gôndolas Eu tô tão feliz pessoal, que eu nem preparei nada aqui Eu vou fazer uns unbox aqui hoje aleatórios Mas olha o que eu achei pessoal, olha o que eu achei Pra quem me acompanha sempre aí, sabe que eu adoro essa Pontiac Firebird Até gosto de ler o jeito inglês, ó, Ponyac Que eles chamam, Ponyac Firebird Olha que bonito gente, achei a vermelha hoje nas lojas Olha só, achei essa vermelha aqui gente, que legal Olha só, vou até dar um zoom aqui, mas olha que bonito Essa vermelha aqui pessoal, ó Tinha essa vermelha aqui E eu já tinha a branca né, que eu até comentei com vocês Na frente não tava tão bom Tava até parece meio raspada aqui, tá nem do blister hein Tá meio raspada aqui Mas olha, tem a branca e tem a vermelha pessoal Olha que bacana, que eu vou habilitar daqui a pouco essas duas aqui, tá bom? Mas olha o que eu achei também gente, nas caças aí Olha a raizinha express, achei as três gente A dourada, a prateada e essa outra meio rosa aqui ó Achei as três raizinhas gente Achei a Glory Chase vermelha A Liberty Work Works, Lamborghini Huracan, Coupé McLaren Laranja A McLaren Speedtail Achei as Modern Rods, que eu gosto Essa Chevelle aqui, ó Essa Chevelle SS Olha essa aqui as duas Ponyac, que bonita pessoal Achei alguns casos diferentes aí esses dias Achei essa doadinha que eu gosto, doadinha Dart Né, já tinha do Veloz Furioso, mas achei bacana Essa aqui do Batman também, que chegou nova aqui ó Olha que bonita a do Batman aqui ó Gente, achei vários carros legais Esse corpo que ele tem aqui é bonitinho Tá, vou abrir aqui também pra vocês darem uma olhada E o do Classic TVC, o azul Né, tem o preto também, que eu já vi muita gente que tem Eu não tenho a preta, né Não sei se eu pegaria, acho que pegaria sim Dado que hoje a minha coleção É, meu foco é a coleção mainline Então provavelmente eu vou pegar se eu achar Tá bom, eu já achei uma vez se eu não me engano Mas acabei não levando Né, dessa vez aqui eu não vou fazer Depois tem umas pistas, olha que legal Eu comprei até essa pista aqui, eu tenho várias pistas bacanas já Vou mostrar algumas pra vocês um dia desses aí, tá bom? Se quem quiser ver pista, dá um joinha aí Que eu vou mostrar umas pistas aí pra vocês aí Em breve nos meus vídeos, tá bom? Vamos abrir algumas aqui, pessoal Tô tão animado aqui hoje Que eu nem sei qual vai começar Mas provavelmente eu vou começar com essas duas aqui ó S1970 Pondiak Firebird Tá, pra quem ainda não inscreveu no meu canal Inscreva no meu canal, pessoal Vocês vão gostar bastante Com certeza eu vou trazer aqui conteúdo legal pra vocês Eu sempre falo que é um conteúdo adequado ao brasileiro, né? Aqui no Brasil Em que a gente não acha super terrante Os terrantes da vida Não tem os carrinhos premium Não tem matchbox O preço é lá em cima Alguns pessoal falam pra mim Que chega aí quase 20 reais aí em algumas cidades Então realmente assim Eu tento mostrar aqui a realidade do Brasil, tá? Eu moro ainda, graças a Deus, numa cidade grande Em São Paulo Mas a gente mora às vezes em outras cidades Que não chega nem a esses carrinhos que eu vou mostrar, tá? Mas basicamente A ideia do canal é sempre mostrar aqui Os Hot Wheels da coleção linha clássica E todos eles, ó Comprei do meu bolso, tá? Do meu salário mesmo Pra mostrar pra vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem bastante de vídeo Valorizem aí o meu trabalho Curtam aí Comentem embaixo se você puder E inscrevam no meu canal, tá bom? E eu vou agradecer muito aí A participação de vocês, beleza? Bom, vamos abrir esses dois aqui, ó Um é o Pontiac 970 Firebird E outra vermelha, tá? Essa branca eu falei pra vocês, ó Eu não gostei muito Porque a minha tá meio um pouco ralada Vamos dizer assim aqui na frente Já deve ser o motivo de alguém não ter levado, né? Mas de qualquer maneira Vamos começar pela vermelha, né? Pra gente começar com uma sorte aqui, ó Essa vermelha achei hoje lá na Rehap Rehap, tá bom? Essa Rehap também tinha bastante carrinhos lá Eu gostei bastante Rehap do shopping Deixa eu pegar aqui Eu vou abrir vocês Eu fiz um vídeo de caça dele também, tá? Então em breve vou postar aqui no vídeo pra vocês Esse vídeo da caça Ah, antes de comentar com vocês Olha, eu dou Hot Wheels Dream Garage Dream Garage Né? 2022 É a primeira de 2000 Olha que legal É a primeira de 250, hein? É a primeira Então realmente Ela é famosa Essa linha aqui É Hot Wheels Legends Tour Né? Pra quem não sabe Eu fui pesquisar um pouco a fundo também É uma É um evento, né? Que é feito nos Estados Unidos Em várias cidades E aí realmente Os carros que aparecem nessa coleção São todos carros de verdade, tá? Que existem Alguém que customizou o carro E eles E os ganhadores, né? Na verdade Pelo que eu vi São os que tem o carro Replicados aí no Hot Wheels Tá? Então é assim É uma coleção bem legal aí Que eu acho que vale a pena Todo mundo conhecer um pouco mais, né? E além do carro ser muito bonito, né? E esse Ponte A que também Firebird apareceu nos RLCs Que são aquele Aquele clube lá Né? Os Hot Wheels, tá? Que também é uma coisa muito foda Da realidade no Brasil Cada carrinho é quase 40 dólares Chega aqui quase 800 reais Enfim, tem que pagar uma anuidade Então São várias situações aí Que eu acho que Acaba tornando um pouco inviável Pelo menos pra mim Colecionar, tá? Então a minha coleção Realmente é de Carros básicos Da Hot Wheels Né? E o que surgir Sendo não tão infantil Desculpe, né? As crianças Eu tenho vários infantis Adoro Mas não é o foco Da minha coleção Então o meu foco Da minha coleção aí São os carros mais assim Bonitos, né? Enfim, que existem Ou que pelo menos Sejam que eu não tenho Aqui na minha coleção E eu tento sempre comprar Então ela tá escrito aqui Legend Olha que legal Essa placa aqui Pontiac Né? Em inglês falando Chama Pontiac Então Pontiac Então dá uma descrisa aqui Anti-gravity batteries Bateries de antigravidade Vibrant performance Olha aqui Esse motor aqui Exposto aqui Bem bonito Na frente aqui E a lateralzinha dele Tá? Vamos abrir a outra aqui Só pra vocês verem Tá no blister Fechadinho Já tem uma certa marca Aqui em cima Que eu não gostei Muito Mais Fazer o que Já vi Assim Não vou devolver Não devolvo Não venda É minha Vamos lá Abrir essa daqui Ó Vamos abrir aqui Pra vocês O canal Aqui Tá pessoal Quem tá curtindo O canal Aí pessoal Dá um joinha Eu realmente ganhei Muitos seguidores Esses dias Gostei muito Fiquei muito feliz Mesmo Espero que vocês Realmente gostem Do meu conteúdo Tá bom E assim O que vocês acharem melhor Aí podem comentar Embaixo O que tiver Falar errado Também Vocês podem Criticar Tá bom Tô aí sempre Pra ouvir As críticas Aqui ó Tá um pouquinho Aí ó Ficou meio estranho Aqui em cima Parece uma sujeira Mas não sai não Tá Realmente É um defeito No carrinho Podia ter melhor Nessa tinta Aqui né Mas tá lá Carreiro bonito De lado aqui Tá bem bonito Dá pra ver aqui Um motorista Eu gostei muito Mais a vermelha De cara Já gostei Mas não é porque Não tá arriscada Mas é porque Eu gosto Realmente Achei bem mais bonito Do que a branca Tá Vou até colocar Aqui em cima O pessoal Geralmente comenta Que eu acabo Riscando o carrinho Mas não é assim Não gente Eu tomo muito cuidado Aí com os carrinhos Tá Então assim Eu tento Sempre É Cuidar com bastante carinho Tá Isso aqui ó Veio de fábrica Vocês viram que Abriu o brister Aqui eu já tenho Essa marca Provavelmente alguém Até não levou Talvez até viu isso Ou até devolveu Tá Mas eu não vou devolver não Que isso aqui é o carrinho Que eu gostei muito 1970 Pontiac Firebird Tá A base 221 Então realmente Esse começar 221 É um carro que eu acho Que vale muito a pena Pra quem tá começando As coleções aí Que show de bola Tá Então se você achar Nas gôndolas aí Não perca Não perca a chance De você comprar Esse carrinho Tá bom Vou deixar aqui Na nossa Garagenzinha Aqui no meio Aqui ó Show de bola Bacana Vamos lá pessoal Vou mostrar mais alguns Carrinhos pra vocês aqui Então esses dois aqui Eu gostei muito Tá O que mais eu vou abrir Hoje aqui pessoal Vamos abrir esse Coupe Clip Coupe Clip Desculpe Coupe Clip Que é uma Um chaveiro Olha que legal Ele é um chaveiro Tá Existe a versão Prateada dele Eu nunca peguei ainda Eu já vi se eu me engano Uma loja uma vez Eu tava com pressa Não consegui comprar Mas faria parte sim Da minha coleção Tá Então Às vezes a gente não Quer comprar tudo também Né gente Às vezes Vai ver que cabe no bolso Tá Mas em geral Olha que legal Ele mostra aqui Exatamente a chavinha Tá Dessa coleção Experimotors Né Motores de experimentação De testes Né Eles estão testando Né Coisa que vai legal Olha só Gente adorei Esse De chaveiro aqui Olha que bonito Aqui vermelho Hot Wheels Atrás escrito Aqui do lado do Hot Wheels Não tá escrito nada Pra quem customiza Acho que bem legal Que você pode escrever Um número aí Da sorte Aqui tem Tipo uma rodinha Deixa eu ver se ele Fica certinho No chão De metal Quase totalmente metal Com o lado do carrinho Ele é bem mais pesado Que o carrinho Tá E você consegue usar ele Como Um 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 chaveiro Tá Esse Essa tinta Muitos disseram Que vai sair Com o tempo Gente Eu nem ligo Se eu acho que eu vou usar Isso aqui como chaveiro Eu provavelmente vou usar ele Como chaveiro E se sair a tinta Faz parte do Do jogo E pior caso Vai sair aquela Que a parte Usar mate lá de trás Vai continuar Tá Então Show de bola Esse carrinho Gostaram O que vocês acharam Nesse carrinho aqui Clipe Coupe clipe O que vocês acharam Nesse coupe clipe Eu gostei muito Eu acho que eu vou usar Assim Em alguma chave Que eu uso Eu uso pouca chave Hoje em dia Mas Se eu tiver alguma chave Eu vou Usar ela sim Com certeza Que mais pessoal O que vocês querem Que eu abra De uma coisinha diferente Pra gente ver Ó gente Isso aqui Eu achei esse Mazda Da Falcon E é um carrinho Que eu sei Que muita gente Tá procurando Não é terrante Não é nada Mas é um carrinho Que quem coleciona Falcon Vai gostar E assim Eu fui uma vez Numa loja Da Rehap E tinha um rapaz Que tava atrás dela Ele colecionava Só Falcon E queria só Falcon Eu falei Ó Se você quer só uma Talvez você tem que comprar É mais difícil de achar Às vezes da caça Mas ele queria Então assim Eu também Sou caçador Sou colecionador Corri atrás Por isso Então Peguei pra mim E a primeira Falcon Que eu tava colecionando Vocês colecionam o Falcon Pessoal Se vocês colecionam Dá um joinha Aí Em breve Vou abrir Esse nosso canal Aqui também Tá bom Peguei aqui O Ford Mustang Olha que legal Esse aqui Track Patrol Tá De polícia Aqui o custom Ford Mustang Também peguei Aqui Spoiler alert Vou também Abrir em breve Ó Vou abrir Alguns diferentinhos Aqui Porque esses Raizinhos Aqui Vou abrir os Raizinhos Hoje Gente Não tem choro Aqui Tá Duas de cartela Grande E uma de cartela Curta Então assim Não tem choro Pra ninguém Eu ia conseguir Pegar as três Raizinhos Gente Essas três Raizinhos São top Demais Olha que linda Gente Essas três Raizinhos E a mais bonita Na minha opinião Olhando assim Por cima Tá É a dourada Eu acho que a dourada É a mais bonita Aqui Que tem Essa vermelha Em segundo lugar E a azulzinha Também muito bonita Em homenagem Ao Rio Assada Que também faleceu Aí né É o design da Mattel Então vamos abrir eles Aqui pessoal Qual que é o primeiro Vou só explicar pra vocês A coleção Então são da coleção Hot Wheels Art Cars Uma é da coleção Metro Não sei porque Uma é diferente da outra Talvez aqui Essas duas sejam iguais Porque são o mesmo desenho E essa aqui Deve ser de um outro ano Talvez Deixa eu olhar aqui É a 2020 Tá escrito aqui atrás Realmente É a 2020 Tem o dia que fizer É a 2021 Então provavelmente Essa aqui é a mais antiga Deve ter de outras coisas Também Desculpa Eu não pesquisei E essas duas aqui São desses Mais recentes Então por isso Que são das Art Cars E essa aqui É a mais tradicional Então vamos começar A pela tradicional Olha que bonito Esse blister aqui E até o pessoal Brinca que é Propaganda enganosa Porque aqui tá Aquelas lanternas Que bonitinhas E aqui não tem nada De lanterna Mas não deixa ser bonita E a boa cartela grande Olha a cartela grande Que delícia Só puxar que saiu Só puxar que saiu Puxar que já saiu Vamos dar uma olhada Aqui Olha que legal Esse carrinho Que legal Hot Wheels Rio Assado Tá escrito aqui E lá tá escrito Tem alguns ideogramas E em homenagem a ele Também Aqui atrás Infelizmente não abre Podia ser um matchbox Moving parts Podia abrir aqui atrás Mas não abre Podia ter uma lanterninha Também Mas de qualquer maneira É um carro bem bonito É um caminhãozão Bonito Caminhão japonês Que o pessoal Tem nessas regiões É ele Deixa eu abrir aqui Um pouquinho Vou abrir agora As duas aqui Uma dourada E uma prateada Vamos abrir as duas Aqui gente Vou na que eu mais gostei Que é essa aqui Só mostrando pra vocês Essa aqui é da coleção 2,22 2,22 Eu vou abrir ela aqui Então vamos lá Gente É lindo Esses caminhões Lindo, lindo, lindo Lindo demais Eu gosto Ah, isso aqui tem Uma coisa a mais Aqui eu já tô vendo A parte de cima Tem uma pintura especial Olha que linda Essa pintura aqui em cima Olha que linda a pintura Olha que lateral dele A rodinha já tá Um pouco mais assim Olha que bonito aqui Vou colocar aqui Essa outra Esse outro caminhão Vou pegar também Essa aqui Que é uma azul Vamos abrir essa azul Cartela longa É show de bola Você puxou aqui Ele já sai Gente, eu gosto muito Da cartela grande Mas até pra abrir Aqui nos vídeos É bem melhor E aqui também Olha essa daqui Essa daqui Azul Que bonita As rodas aqui Também muito bonita Tem algumas diferenças Já vou mostrando Alguma diferença pra vocês Por exemplo Essa dourada E essa Da prateada Aqui na frente Aqui em cima É diferente das outras Tá vendo Essas duas aqui Tem isso Isso aqui não tem Isso aqui não tem nada Podia ter Realmente ficou Mais bonito A lateral dele Com o dragão Então tem um dragãozão Assim Os pneus Também combinando Com o dourado Com a prateada E aqui Os pneus São amarelos Mas todas as três Aqui eu achei Lindas demais Demais Olha que lindo Isso aqui Gente Olha que lindo Então eu gostei Muito das três Vou até tirar uma foto Aqui Ficou show de bola Aqui pra nossa coleção Vou até pegar as três Aqui Sem riscar Aí o pessoal Que tá desesperado Não vou arriscar não Vou pegar as três Aqui Show de bola Ficou linda As três Olha isso Vou até tirar outra Vou tampar o dragão Vou colocar a mão Aqui Show de bola Essas três aqui Lindas demais Consegui todas As caminhões As que eu cacei Esses dias Eu consegui Quantas a gente abriu Hoje aqui já Abriu seis carrinhos Vamos abrir mais alguns Pessoal Geralmente abro em torno De uns seis Oito Oito a dez carrinhos Vamos abrir mais alguns E aí Ó Essa aqui gente Não aguento mais ver ele É um carrinho Feinho Não sei porque eu levei Mas achei da hora Tá Ele tá escrito Trackstar Então ele é bom Pra pista de corrida Em breve a gente vai Falando de pista Mexe aqui na frente Como se fosse aqueles Do Count Muscle Alguns carrinhos Que mexem na frente Ele é bem legal Ele é bem parecido Com o que eu peguei hoje E eu fiquei um tempão Pensando se ia pegar ou não Essas duas aqui Uma chama Turbine Sublime Turbine Sublime E a outra Essa aqui Que é a Cyber Speed Essa eu tinha pegado Já faz tempo Não foi hoje que eu peguei Que é o que eu achei ele É 2022 Mas gente Toda vez que eu saio Vejo ele na rua Às vezes Acho que se não me engano Tem uma azul até dela Então Não aguentei Eu não fico com dó Dos carrinhos As coleções São Hot Wheels Turbo Vamos abrir ele aqui Vamos abrir ele aqui no canal A ideia dele é vocês conhecerem Até brinco que Se está na gôndola É porque provavelmente O pessoal não gosta muito E se não gosta muito Alguém vai gostar dele E eu sou aqui Para gostar desse carrinho Porque gente É muito bonitinho esse carrinho Não acho que ele merece Ficar nas gôndolas Tá Então vamos dar uma olhada Esse carrinho aqui Aqui ó Inscreta esse Hot Wheels Colute Chain Turbo Chargers Cyber Speeder Que é o nome desse carrinho Chama Cyber Speeder Vou até abrir aqui Ah deixa eu só ver A raizinha aqui A raizinha express A raizinha express A vasinha dele é Cromada Então aqui ó Esse Cyber Speeder Tá Vamos dar uma olhada Aqui na frente Então esquece o Cyber Speeder Eu vou abrir ele aqui Que nem aquele cima Que eu mostrei para vocês Outra vez ó Você puxa ele aqui E aí você consegue subir Gente até hoje Eu não sei para que serve Isso aí Tá assim É bonitinho É legal né A criança Para um ponto Toda ela fica puxando Vou puxar várias vezes aqui Mas não sei para que serve Pelo que eu acho Tá Vou chutar aqui Pelo que eu acho É porque ele ganha mais dinâmica Né Assim Ele é mais bonito Assim fechado Tá Aberto Provavelmente ele consegue Pegar essa parte de baixo Aqui então Para a pista Provavelmente ele é melhor Tá É mais fechado Parece que ele ganha mais Não sei nem qual que é melhor Mas só sei que um deles Deve ser para a dinâmica Do carrinho Nas pistas Tá Então Esse deve ser o motivo E é um carrinho bem diferente A rodinha aqui branca Essa parte de trás aqui Cheia de escapamento Bom Um carrinho bacana Deixa eu ver se dá para ver Ah dá para ter uma pessoa Finalmente tem uma pessoa aqui Dirigindo ela Tá vendo a pessoa aqui Com a mão no volante Está dirigindo Ah tem até o passageiro Tem outra pessoa no passageiro Deixa eu ver se é outra pessoa no passageiro Não é uma pessoa Desculpe É uma pessoa só Não São duas pessoas mesmo Gente São duas pessoas Não estou entendendo nada Mas são duas Ah isso Tem uma pessoa no passageiro E outra pessoa no Isso Aqui ó Esse lado aqui tem a pessoa no passageiro Está voando no volante Esse aqui é outra pessoa Que não está com a mão no volante Só está sentado do lado Está vendo Então assim É um carrinho bem legal Com duas pessoas pilotando ele E é bem de corrida Então a gente abriu mais um aqui Nós abrimos alguns bem bonitos Aqui ó Duas Pontiac Uma Sabe Speeder Tá Vamos ver uma diferente hoje Aqui também Ah essa aqui gente Essa aqui gente É um carrinho Que eu achei muito bonitinho Não é foco a minha coleção Já deixo o cara aqui Mas minha esposa achou muito bonito Minha filhinha também gostou Então Vamos Levei ela aqui Mas para agradar a todos E eu gostei Não acho feio não Mas não seria o foco a minha coleção Mas como meu foco era Só mainline E agora está começando a vir isso Então vamos comprar mesmo Street Beast Isso aqui é um Velociraptor Que é o Velociracer Desculpa o Velociracer Que é um carro de corrida Que tem a cara de um De um dragãozinho Um dinossauro Um Velociraptor Então vamos abrir ele aqui Para a gente ver como é que esse carrinho Se é legal ou não é Eu acho que deve ser muito legal Sinceramente assim Para uma criança Que não está colecionando Eu vou achar o máximo Gente de verdade Agora para um adulto Que está colecionando Não deve nem querer olhar Mas eu como gosto De todos os carrinhos Dos Hot Wheels Também não tem distinção Né Meus filhinhos aqui Não tem nenhum problema Não gosto de todos Tá Então vou tirar aqui Mostrar aqui para vocês Aqui Velociracer Velociracer Olha que legal Velociracer Pelo que eu vi Tem outros modelos Tá Eu vou pegar um gente Não vou pegar outros também Vou pegar um aqui Só para a gente ter um aqui Legal na nossa coleção Mas não vai ser o foco Da minha coleção E vocês Vocês colecionam Esses carrinhos aí Velociracer Vocês gostam? Eu estou sentindo Que um dia ainda vai ser Um terrante da vida O pessoal vai dar valor Mas hoje Não é um terrante O pessoal só dá valor Quando é um terrante Bom Aqui está lá Então é um carrinho Bem bacana também Vou até Vou estacionar Vou fazer um estacionamento Grande aqui Com três carrinhos aqui E esse Velociracer Aqui na frente Show de bola Estou gostando do canal Vamos abrir mais alguns Ou vamos abrir No próximo vídeo Amanhã eu vou fazer mais Alguns vídeos legais Amanhã eu vou tentar pegar Alguns carrinhos Está chegando alguns Que eu comprei também Na internet Vou mostrar para vocês E eu vou aproveitar Para fazer todos juntos Mas eu tenho Vários carrinhos Que eu acho que faz sentido Para a gente fazer o vídeo Junto Então por exemplo Eu tenho essa GT Scorcher Azul A vermelha Eu já vi uma vez Mas não comprei Vou abrir todas Essas aqui As camadas Dodge Charger Dodge Dart Dodge Charger Vou abrir os carros elétricos Vou abrir também Esse Subarinho Que eu também achei Adorada Vou abrir junto com vocês Adorada junto Baixa bug aqui Que eu tenho Eu não tenho nenhum Fusquinho aí Então eu comprei Na internet um Lá no Shopee Por R$20 Então eu vou mostrar Para vocês também Quando chegar E essas Machinari Mazda RX3 Não aguento mais ver ela Também aqui Do JDM Gente achei essa Aston Martin Não sei se vocês tem ela Mas parece bem bacaninha Bem bonitinha Não sei É bem diferente Mas não sei se vocês Já tem essa daí De The Rascal Aston Martin One 77 Achei bonito Eu gosto dessas coleções De The Rascal E essa do Doze Também achei Essa é a Glory Chaser Copa Camada Tem azul também Essa Mustang Aqui é show de bola Essa Mustang Aqui é show de bola E aí a gente abre A do Lamborghini Abre o Cout Musca Tem a vermelha dela também Abre as Mustang Junto para vocês Darem uma olhada Tá bom Então você que gostou Do canal aí pessoal Siga aí meu canal Tá bom Dá um joinha aí Comenta aí embaixo E eu vou mostrar Outros carrinhos Gente eu tenho mais ainda Que eu trago geralmente Os mesmos Porque está tudo organizado Já Mas no dia a dia Sempre tem outros carrinhos Que eu vou mostrando Ao longo dos dias Tá bom Muito obrigado Para a presença de todos vocês Curta o vídeo Tá bom Um abraço a todos Obrigado E aí